A CIDADE NO BRASIL Eu pensei que tu ia sozinho. O Tomás vai junto. Te deu tudo, né? Vai, eu preciso ir. Leva isso a sério. A gente vai lá, faz o que tem pra fazer e... Deu, tá? Relaxa. Tô pensando em um lugar legal pra gente ir. Onde? Ah, eu não sei, cara. Essa cidade não tem nada pra fazer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ... Legenda por Sônia Ruberti